Deixe que tudo aconteça Deixe que venha tudo que vier Deixe que o mundo enlouqueça E vire de ponta a cabeça Deixe os dois lados do planeta Uma imensa noite Eu não terei nenhum medo Se você estiver comigo Deixe que os rios se espalhem Deixe que os mares se juntem todos Em o sol Deixe que os ventos no leste Corram por dentro dos quênios E conspirem todos os deuses Se houver Se houver Ou não Eu não terei nenhum medo Se você estiver comigo Deixe que os claros da noite Crie esplêndidas formas Deixe o silêncio dessas sombras Revelar-se Por fim Deixe que os tempos desabem Deixe que os céus se incenderem Deixe que tudo se resolva Com o mesmo fim Enfim Uma muda Uma muda Diz Normal Diz Diz Oh Dê-dê-dê Dê-dê-dê